Meditação de hoje, Mateus 24, de 36 a 44. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Senhor Jesus compara a sua segunda vinda, nesta primeira etapa, como os dias de Noé. E o que ocorreu nos dias de Noé? Em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, podemos ler, O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Oito, porém Noé achou graça diante do Senhor. Nove, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Onze, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Doze, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Podemos ver que o cenário dos dias de Noé é semelhante ao dos nossos dias. Um cenário de total depravação e degradação moral e espiritual, em que os homens pecavam a seu bel prazer, se esquecendo de Deus, indiferentes e totalmente alheios a Deus e a sua palavra. Eles festejavam, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então Noé entrou na arca. A arca que simboliza Jesus Cristo. Eles não perceberam nada até que choveu. E as fontes do grande abismo, as fontes debaixo da terra se abriram. Então não tiveram tempo de refletir. Quando viram, a desgraça veio sobre eles. E assim também será na vinda do Filho do Homem. Os eleitos do Senhor, que se refugiam em Cristo, serão levados e os outros serão deixados. E o Senhor faz um apelo. Vigiai, porque vocês não sabem em que dia vem o vosso Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34 e seguintes, o Senhor também faz este apelo. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiem, pois, orando para que vocês possam escapar dessas coisas e estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor Jesus deixou claro que esse dia vem, sem prévio aviso, repentinamente, as pessoas serão pegas desapercebidas. E Ele faz um apelo, orem, vigiem, porque vocês não sabem em que dia vem o vosso Senhor. E Ele compara a sua vinda, nesta primeira etapa, a um ladrão na noite. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se o pai de família soubesse, que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. A minha oração é que você esteja preparado para esse momento, como se o Senhor Jesus fosse voltar hoje mesmo. Refugie-se na arca, que é Cristo, para que se livre do juízo que virá. Porque os que ficarem, depois desse evento, enfrentarão juízo e tribulação, conforme diz a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e outras partes da Bíblia, maiormente o livro de Apocalipse. Todos esses eventos se cumprirão, mas atenda ao apelo do Senhor que diz, Vigie e ore, pois você não sabe o dia em que vem o vosso Senhor. Que você esteja preparado, com o coração preparado e desejoso por este dia, em que o Senhor virá te buscar. Em nome de Jesus. Amém.